Outra coisa, pra que colocou aquela mina trans? Tipo assim, era mais um pedágio que eles tiveram que... Pagaram pedágio pra feminista, um. Pagaram pedágio pros sindicalistas, dois. Pagaram pedágio pros... Não, mas é... O Helsinki já não era LGBT, caralho. Não, mas eu achei da hora a mina trans tá lá. Por quê? Porque, tipo, é da hora, cara. Ela nem é uma trans, ela é uma mina-mina. Ela é uma mina... Não, na história ela é trans, né, caralho? Mas ela é uma mina. Deviam ter pego uma trans mesmo. Não, eu sei. Pegaram uma mulher-mulher. Aí eu já achei errado. Porque ela não é... Ela não é... Ela não é trans? Não. Ela é mulher-mulher. Tem certeza? Ô! O senhor puxou a história? Vamos puxar essa porra agora. Como é o nome dela lá? Porra, sei lá, mano. É tantos países e cidades que eu... Cadê, cadê, cadê aqui. Vou colocar aqui no Google, aqui, ó. Atriz que fez a trans em La Casa de Papel, ó. Porque... Não, eu achei da hora, pai, na moral. Atriz que fez a... Qual mais trans que tem espaço num bagulho da hora, assim? E pra não fazer cagada. Pra não fazer lacrolândia. Em La Casa de Papel. Pra não fazer lacrolândia. Qual é a outra trans que tem? O Alex aqui só faltou um anão. Só faltou um anão. Pode crer. Não sei que milagre não colocaram um anão, tá ligado? Quer dizer, foda. Ele ia ter o tamanho do fuzil, cara. O elenco esta interpreta a Júlia, a assaltante infiltrada entre os reféns, durante o assalto ao Banco Central. É revelado em um flashback que ela é uma mulher trans, conhecida de Moscou e Denver. Tá ligado? Cadê, cadê? Que convence o professor a integrá-la. Puxa o nome dela. Ela é... Ela é uma mulher mulher. Tá aqui, ó. Ela não é uma trans. Ela é uma mulher mulher. Tá ligado? Então, tipo assim, pagou pedágio. Não, apareceu aí que ela é mulher mulher. É, caralho. Aqui, ó. Olha lá. Olha aqui, ó. Cuesta é uma mulher cis. Eu não sei o que é cis. Cis, será que é cis? É a trans? Não sei. Eu acho que é trans, pai. A atriz tem 36 anos e trabalha. Então, por que que não pegaram uma trans de verdade? Não, mas será que ela não é trans, pai? Não. Ela é mulher. Mulher aqui, ó. Cuesta é uma mulher. Tá ligado? O que que é um cis aqui? Vocês que são jovens aí. Cadê aqui, ó? Cisgênero é o termo utilizado para se referir ao indivíduo que se identifica em todos os aspectos com o gênero de nascença. Ou seja, ela é uma mulher de verdade. Tá ligado? Ela tem xerex. Ela tem xereca e ela é mulher de verdade. Por que não pegou uma trans, então? Já que tava pagando pedágio. Mano, não faz sentido o papel dela ali. Já começa por aí. No final, você olha e fala, mano, por que que você tá aí? É. Qual que é o seu papel? É verdade, é verdade. Qual que é o seu papel? Mas ela não fudeu a história, pai. Hã? Ela não fudeu a história. Ah, pára. Ela chorou no telhado do bagulho e começou a chorar. Eu vou morrer e não sei o quê. Eu vou ser estuprado na prisão de homem. Você tem que entender. E o Helsinki? O Helsinki é o gay que eu sempre falo. Quer respeito? Bota o... Alguém chegou e falou... Alguém tem coragem de chegar no Helsinki? Fala aí. Viagem, hein, Helsinki? Você tem coragem de chegar no Helsinki? Mas tem vários gay nessa porra, né? Então, cara. O Berlim é gay também. O Berlim... Não, o Berlim é bi. O Berlim é bi. O Berlim, o que chegar, ele traça. O Berlim... Com o Berlim não tem tempo ruim, mano. Com o Berlim... O Berlim não passa vontade, tá ligado? O Berlim... Não, é engraçado que tem... O Berlim é gay. O Berlim é gay. Mas o Palermo só empurra. O Palermo tem essa também. O Palermo... Vai empurrar o Helsinki que empurra a rola, né? Mano, o cara é astrosmérico, né? O cara é gigante. O cara é maior que o senhor, pai. O cara é gigantesco, mano. Aí, tá ligado. Não, e ele fala como quem tá... Como quem tá testando o elefante. Não, quem tá no copo no fonte. É, é. Ô, gordo, eu vou fazer acontecer com você. Eu falei, caralho... Caralho... Você vai usar o quê, mano? Tamanho desse maluco, mano. Você vai quebrar o pé de uma mesa, pai? Ele, mano... Ele é o personagem gay que deveria ter nos lugares. Agora, me mete uma mina que é trans, que não é trans de verdade na vida real. Se pegasse uma trans mesmo, eu falava, não. Aí é representatividade. Pegou uma trans de verdade. É que ela tinha que se camuflar lá dentro. Ah, porque ela tinha que beijar o outro. E o outro não ia aceitar, então. É que no papel dela, no começo do assalto, é porque, tipo assim, sabíamos que não ia... Não, não, neguinho. Você não entendeu. Não, o papel... Por mim, tudo bem ela ser uma trans. Não, não. Não tô falando do papel de trans. Ela ia ter que beijar a mulher de verdade. Por que não foi pegar uma trans mesmo? Porque em um determinado ponto, ela ia ter que beijar o Denver. O Denver. É o Denver. Ele ia ter que beijar o Denver. E aí o Denver deve ter falado, ó, seguinte. Tudo bem, estamos aqui roubando uma grana. Mas aí, beijar um... Não. Arruma uma mulher de verdade aí, tá ligado? Tem como você, mano? Já tem o Helsinki, já tem o Palermo. Por que não pode ser parente do Helsinki? Eu acho que ele falou. Aí que é o certo. Mas não, a mina... Ela só tava ali pra pagar pedágio. Não faz sentido nenhum. O Helsinki faz todo sentido. Faz sentido o Helsinki ser gay. Faz sentido o Helsinki estar lá no meio do seu... O pica das galáxias. Porque ali é representatividade, mano. É um gay fodão. Não, e o pior é que ele fala. A mulher fala. Eu vou ter que dar anestesia geral. Ele ir com a arma que ele... Anestesia geral não. Anestesia geral não, doutora. É. E não, ele não desmunheca em momento. É. Tá ligado? Ele só desmunheca. Não, tem uma hora que ele fala que vai pegar o Arturito. Eu acho que é na segunda temporada, mano. A cara do Arturito é maravilhosa. Aí, eu vou fazer com você, não sei o quê. Essa hora eu chorei de rir, mano. A cara do Arturito. Que ele viu que eu tava vendo o Helsinki e ele fala. Caralho, mano. Não, mas o engraçado é que quando a Nairobi... A Nairobi queria que o Helsinki empurrasse a janta dela. Eu fiquei puto com o Helsinki. Eu falei, porra, mano. Eu fiquei puto, pai. Desculpa, pai. Aí, eu falei, porra, se fosse o Berlim, teria empurrado a janta. Se fosse o Berlim sem remoto. Se fosse o Berlim. Ele ainda falou, ó, Nairobi. Que o Berlim, ele não tem empurrado. A gente é brother. Mas eu quebro esse galho. Foi mesmo. Porque a Nairobi teve uma hora que ela tava mais fraquinha lá. É, aquela que ele quer que o Helsinki empurrasse a janta dela. Ela tava aberta pra negócio. Aí, o Helsinki falou, então... Mano. Desculpa, obrigado, mas não dá. Nairobi, somos amigas. É, somos amigas, Nairobi. Não confunde os bagulhos da Nairobi. Ó, Nairobi é foda.